Depois da semeadura, a alegria do agricultor é fazer a colheita. É isso que acontece no evangelismo de colheita feito pela Igreja Adventista nesse mês de novembro. Nós semeamos e cultivamos a Palavra de Deus no coração de muitas pessoas durante todo o ano. Agora chegou o momento de celebrar conquistando almas para Deus. Eu vou fazer o evangelismo de colheita na Igreja da Ceilândia Norte e eu quero desafiar você a fazer o mesmo. Participe do evangelismo Esperança Viva! Participe do evangelismo Esperança Viva!